Olá, tudo bem? Esse vídeo tá num formato diferente, ele tá sendo gravado na vertical, num formato que eu pretendo colocar no meu Instagram também. Eu não sei se você já me segue no Instagram, eu sempre peço para as pessoas que me seguem aqui no canal, me seguir no Instagram, porque lá a gente consegue interagir. Aqui no canal, os comentários dos meus vídeos são bloqueados pelo YouTube, então a gente não tem essa possibilidade de comunicação. Mas lá no Instagram, recebo as mensagens de vocês com todo carinho e faço questão de respondê-las, então eu sempre peço para vocês me seguirem lá. Se você ainda não me segue, fica aqui o meu convite. Gente, eu tô gravando esse vídeo para postar lá justamente porque eu não posto nada no meu Instagram desde 1º de setembro de 2020. Ou seja, há poucos dias de completar 3 meses sem nenhuma postagem no meu Instagram, eu tenho sentido muita falta dos posts e eu tenho enfrentado um dilema nos meus pensamentos, mas que eu acho que já basta e eu quero me abrir com você. Para quem me segue no YouTube, já tem acompanhado o histórico da minha vida um pouco complicado, uma fase bem difícil que eu passei nos últimos dois anos, de muita expectativa, de muito sofrimento, de quebrar muito a cara, de correr atrás de respostas. Se você me segue aqui no Insta e não sabe do que eu tô falando, eu te convido a clicar nos links que eu deixo sempre na bio e visitar o meu canal, que você vai entender com os meus posts atualizados do que eu tô falando. O fato é que na minha última postagem a respeito de Setembro Amarelo, eu estava falando justamente de dificuldades emocionais, onde eu venho trabalhando desde então com alguns pacientes de uma forma muito intensa, essa conscientização, esse trazer para o consciente esses aspectos emocionais para nos ajudar no nosso dia a dia, nessa compreensão de entender até onde a emoção afeta as nossas ações. E tudo isso me colocou muito pensativa nos últimos meses. Porque ao mesmo tempo eu estava passando por uma fase onde o emocional transbordava o racional e eu estava muito questionadora. Eu passei nesses últimos tempos por um processo de mergulho na minha mente de tudo que estava acontecendo e de tudo que está acontecendo ainda na minha vida. Eu exercitei muito a autocompreensão, o autocuidado, o autoacolhimento e a ressignificação, principalmente. E hoje eu acredito que eu esteja pronta para dividir com você o que está acontecendo na minha vida, que é muito especial, que eu programei tudo para contar numa linha de tempo. Eu venho contando ela na linha de tempo no canal, mas hoje, totalmente consciente de tudo, dos porquês, dos motivos, dos meus medos, inseguranças, incertezas, Eu não vejo mais motivos para eu ficar guardando isso para mim. Eu quero muito dividir com você que me segue e com você que tem carinho por mim de alguma maneira. Não faz o menor sentido eu ter um blog materno e não dividir com vocês a minha vida materna. Tá difícil falar, peraí. Eu vou postar hoje um vídeo no meu feed que eu acredito que fará total sentido para você. E eu espero que você compreenda o meu sumiço, que você visite o meu canal e que você comece a entender tudo pelo que eu venho passando e os motivos do meu sumiço. Para você que já me acompanha aqui no YouTube, essa sequência vai continuar sendo colocada numa linha de tempo. Esse vídeo só veio atropelar para que você entenda, se é que você me segue lá no Instagram, o que está acontecendo na minha vida. Mas eu vou continuar postando tudo numa sequência para que você não perca o fio da meada. E se você não está lá no Insta, eu estou deixando na sequência justamente o vídeo que vai ser colocado no meu feed. E se você não está lá no Instagram, eu estou deixando no Instagram, eu estou deixando no Instagram, eu estou deixando no Instagram. E se você não está lá no Instagram, eu estou deixando no Instagram, eu estou deixando no Instagram. E se você não está lá no Instagram, eu estou deixando no Instagram. E se você não está lá no Instagram, eu estou deixando no Instagram. O vídeo de hoje é isso. Eu espero que você tenha gostado e eu volto em breve com outros vídeos. Muitos beijos. Tchau.